No Tag Game de volta, agora para uma nova Playtrog, Siren Blood Curse, um jogo exclusivo de PS3 que o Hank vai contar um pouco a história para vocês, um jogo muito bom. A história é o seguinte, começa no dia 13 de agosto de 2007, ele se baseia num grupo de televisão dos Estados Unidos, que eles vão para o Japão, que eles vão investigar uma ilha que é desaparecida, a ilha de Hanuda, onde dizem ter acontecido sacrifícios humanos há 30 anos. E também nesse jogo, a gente não jogou ainda, mas a gente deu uma boa pesquisada no jogo e tem uma nova jogabilidade, que permite que tu veja com outros olhos uma outra cena do jogo. Por exemplo, tu está escondido e tu vai conseguir ver o que está acontecendo por fora. É uma nova jogabilidade que se chama Sight Jack, isso né Gordo? Sight Jack, só uma observação rapidinha, que trilha sonora que eu estou mijando já. Então, e o jogo é dividido em 12 episódios cronológicos, que são agrupados em 4 capítulos cada. Todos eles são disponíveis para você comprar na PSL, exclusivamente, e essas missões são paralelas, ou seja, são um total de 7 personagens, isso? Isso, são 7 personagens que vocês vão poder jogar. E além disso, também tem 50 armas disponíveis nos jogos. Ou seja, esse jogo vai ser foda. E cada uma com uma finalização diferente. Então vamos ver como é que é disso aí, então né? Tá, e só uma coisa importante que eu acho que não tem mais, estou vendo na PC, é um jogo que é bem difícil de achar. É, um jogo meio raro. É um jogo meio difícil de se achar. Tá, então beleza, vamos começar a jogar aí? Vamos, vamos. Episódio 1, de capítulo 1. Beleza. Era isso. Lembrando que estamos gravando com a nossa nova placa de captura. Tá vermelhinha. Se vocês gostarem do vídeo e da qualidade, comentem aqui embaixo. Ali, cara, olha essa porra aí. Ah, caralho. Meu Deus do céu. Ah, isso não parece bem. O que é isso? Se você não quiser ver, você vai morrer pra caralho nesse negócio. O que é isso? O que você está fazendo? Eu pensava que isso fosse uma cidade abandona. Quem são essas pessoas? Também conhecido no Japão como Siren New Translation. O que é isso? 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 O que vocês tiverem? Caralho! Como é que eles tiverem matado assim? Verdade, psicos! Caralho! 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 Uma mulher foi roubada! Ah...助que! A gente vai morrer! Olá! Olá! Caralho! Onde estão os policiais quando precisam eles? Caralho! O que diabos? Vamos ver! Beleza! Vamos lá, vamos lá! Partiu então! Caralho bonito! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Meu Deus, cara! Ei! Espera! O que você... O que você... O que você... Caralho! 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 Que sinistro! Meu Deus, cara! Onde é que eu vou, caralho? Eu tô no meio do mato, cara! Puta que pariu, eu tô tomando nada! Meu Deus, cara! Caralho! Meu Deus! Caralho! Vai, 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 vai! Olha! Ride! 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 Caralho! Ride! Olha aí, cara! Porra! Aí, Ride! Meu Deus, cara! Vixe, olha ali o corpo ali, cara! Olha ali, opa! Ali, olha ali, ele vindo ali, ó! Pau! O japonês é foda fazer jogo de terror! Caralho! Caralho! Olha aí, o corpo tá vivo! Caralho! 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 Can't escape me! Ai! Aí, ó! A jogabilidade que eles falam! Que faz o demônio! Meu Deus, eu li! Caralho! 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 Espera ele ir para lá... Pronto! Espera ele descer lá e vai para onde ele abriu! Tenta entrar pra casa. Olha aí, entra, entra. Vai, 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 vai. Puta, que pariu, cara. Ele tá tirando em ti. Meu Deus, caramba. Tá, tá aberto. Vai lá, vai lá pra sala, vai lá pra sala. Ele vai te achar, cara. Porra, Rank. Não, Rank. Ali, ali. Ai, cai. Porra. Vem, olha aí. Tem o corpo ali. Tá, cara. Não tava tirando em ti? Vai ser. Porra. Vai ser esse cara virtual agora. Olha a voz desse cara. Tá animulhado. Olha ele. Vou jogar o olhando pra tela da TV mesmo. Não vou olhar pra tela do PC. Que? Ah, não. Eu vou jogar o olhando pra tela do PC. Delay. Ai, caralho. Foi isso que ela tava andando direito. Vai lá pra tela direto do PC. Da TV. Ali, vermelho. Ali, vermelho, onde é o cara que tá sendo, que tu tá vendo a visão. Tem como te abaixar, cara? Eu vou jogar o olho. Só olhar pra baixo. Vai dar uma. Segue com defesa. Ai, Deus. Tá, cara. Te fodeu. Te fodeu. Você abaixa? Você abaixa? Não abaixa nada. Tá. O cara to te ouro, meu. Aí você vai pela frente. Deixa ele... Dá pra tu parir esse carro pela porta que ele atiu lá. Dá pra fora que ele tava. Não, a porta tá descundo, né, cara? Ah, caralho. Não, não. Reto. Não. 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 Ali, aí. Não, não. Não. Aí. Vai, vai, vai. Caramba. Ah, uma pá. Pega pá. Uma pá, véi. Caralho. Dá nele. Bate nele. Bate nele, hein. Toma. Ah. Devo. Devo. Caramba. 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 Diva. Fique com medo! Que jogo foda, mano! Primeira missão completada! É que eu não tenho... Vamos, Gordô! Contigo! Se foder, se foder, se foder... Como é que é o comando aqui? Faz os comandos, R1 bate e aqui anda! Isso aí! Pronto! O que o quadrado faz? Não lembro, cara! Bolinha! X! Bolinha? Não sei, cara! Eu só andei e apertei R1 para bater no cara! É isso que eu preciso saber! Outra história! Outro grupo! Olha aquele grupo repórter lá! Eu sei que mamãe é... escutado... Mas não se desculpa, amor. E por que você ainda está usando as escolas que eu te dou? Quem mantém as escolas deles? Deus, já se livrar deles! Ei! Cortá-la! Ei, ei, ei! Essas são as escolas que eu tenho! O que é que você faz? O que você fez? O que você fez? E moldar para su branco? Então você fez cinco pacotes de rapida e ser malvado do Morgan? O que você fez? Kورau... O que ofeltinha? O que oacion gì? Tchau! Tchau! Que coisa mesmo? Tchau! 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 Bajar! O que é isso? Caramba! O primeiro episódio acabou cara! Que show que episódio? Ele disse que eles não existem... Eles não existem! Nosso primeiro vídeo de Silent Blood Curse Da primeira Playtrog Desse jogo que Eu gostei muito E tu gordo? Quem não se inscreveu no jogo Quem não se inscreveu no nosso canal Se inscreva Compartilhe o vídeo no Facebook Siga a gente no Twitter Curtam nossa página no Facebook Curtam o vídeo aqui embaixo Obrigado e Falou